Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa correção da prova de estatística da PF 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Legal? É um prazer imenso estar aqui nessa correção com vocês. Falando um pouquinho da nossa correção. Devido ao nível de dificuldade das questões, dividimos essa prova em quatro partes, em quatro blocos. Beleza? Para ficar suave, para a gente poder analisar cada item com tranquilidade, de forma que você entenda o que está acontecendo em cada questão. Sem correria, com método MPP na veia. Eu tenho certeza que você vai entender esse conteúdo e vai ser aprovado aí no próximo concurso da PF ou outro concurso que caia estatística. Legal? Beleza? Então, família, sem quiri-quiri-coró-cocó, sem lero-lero, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá. Primeira questãozinha que a gente vai resolver. Vamos lá, família. Olha aí o primeiro item da prova. Vamos lá. F de x é igual a y que multiplica x menos 12. x ao quadrado. Em que x varia de 0 a 24 e gama é uma constante de normalização com gama sendo maior que 0. Com isso, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. O que o item está dizendo aqui para a gente? A probabilidade de x ser igual a 5 é maior do que gama? Vamos lá, família MPP. Esse primeiro item é o item teórico. E, na minha opinião, foi a questão mais fácil da prova. Por quê? É o conceito básico ali de variáveis aleatórias contínuas. Por quê? Em variáveis aleatórias contínuas, a probabilidade de x assumir um valor específico é sempre igual a 0. Em variáveis contínuas, a probabilidade só é válida em intervalos. Legal? Então, por exemplo, vamos lá, vou te dar poderes para você entender o que eu acabei de falar. O que seria a probabilidade de assumir um valor específico? Vamos lá. Probabilidade de x ser igual a 10. Qual é a probabilidade de x ser igual a 10? Ou seja, de x assumir um valor específico. Opa! É variável contínua. Então, não vou nem trocar ideia. Pô, Marcão. Isso aí tem que ser igual a 0. Probabilidade. Vamos lá. De x ser igual a 40. Pô, é a probabilidade de x ser igual a um valor específico. Caramba, é variável contínua. Probleminha falou, ó. Variável contínua. Pô, isso é a variável contínua, cara. Isso daí é igual a 0. Propriedade. E assim vai. E assim vai. Probabilidade de x ser igual a 1.000. Pô, é um valor específico. Então, isso daí tem que ser igual a 0. Então, ficou fácil, né? A nossa análise. Então, qual é a probabilidade? Deixa eu ajeitar aqui a tela, né? Qual é a probabilidade? Voltou ao normal. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Vamos lá. Pronto. Voltou ao normal. Então, família, ficou fácil pra gente responder. E eu quero que você coloque aí no bate-papo. Você que está assistindo aí a estreia. Vamos lá. Sem medo de ser feliz. Esquece que é a prova da Polícia Federal. Cabeça de dinheiro. Esquece. Vamos lá. Pelo que eu acabei de falar pra você aqui. Pelo que eu troquei aqui com você. Qual é a probabilidade de x ser igual a 5? Coloca aí no bate-papo. Pelo que eu acabei de falar pra você. Qual é a probabilidade de x ser igual a 5? De x assumir um valor específico. Pô, Marcão. Beleza. Se é variável aleatória, né? Se o x é uma variável aleatória, a probabilidade de ele assumir um valor específico é zero. Então, a probabilidade de x ser igual a 5 é zero. Acabou. Agora, o que a gente tem que analisar aqui? Pra ver se o item está certo ou errado. É se zero é maior do que gama. Pô, zero é maior do que gama? Não. Zero não é maior do que gama. Por quê? Gama é maior do que zero. Pô, se gama é maior do que zero, com certeza zero não é maior do que gama. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que esse item na nossa prova estaria errado. Beleza? Tá vendo como é fácil? Se você tem a definição, se você tem a teoria, se você estuda da forma correta, cara, não é esse bicho de sete cabeças. Não é isso tudo aí que estão falando. Então, na minha opinião, das 12 questões que estavam na prova, o cara que estudou ali mais ou menos conseguia matar quatro. Realmente, as outras questões estavam no nível acima. Realmente, o cara teria que realmente estar afiado. Mas, um mais quatro questões aí dessas 12. Um mais quatro dava pro cara acertar. O cara que estudou ali, mais ou menos, dava pra ele acertar. No final, no final da correção dessa primeira parte, desse primeiro bloco, eu vou mostrar pra vocês o nosso curso por dentro. E você vai ver que nós, do Matemática pra Passar, cara, o nosso curso, ele é completo. Nós falamos de tudo que está no edital. Inclusive, o assunto do momento, que é integral. Então, eu vou mostrar isso pra vocês. Quando eu acabar a correção aqui, dessa primeira parte, você que está estudando, que está aí na luta, que vai fazer a próxima prova da PF, ou vai fazer PCDF, e está desacreditado, cara, eu vou mostrar pra você que o nosso curso é completo e todos esses assuntos que caíram nessa prova, está lá. Beleza? No final, quando eu acabar a última questão, eu vou mostrar pra você tudo bonitinho, pra você ver que o tio Marcão está falando a verdade. Então, primeira questão foi pra conta, questãozinha teórica. Passamos para o próximo item. Está aí, o próximo item. É o mesmo texto, é o mesmo texto, está ali a mesma função densidade. Então, não tem por que a gente fazer a leitura do texto novamente. Vamos direto pro item. O que ele está querendo aí nesse item? Ele quer o valor da constante gama. Olha o que ele está falando. O valor da constante gama é inferior a 0.01. Agora, lágrimas rolar. Porque não tem jeito. Tem que saber integral para fazer essa questão. Qual é a jogada aqui, família? Tá? Na função densidade, né? Em relação a essa função densidade aqui, ó. A área no intervalo de 0 a 4 tem que ser igual a 1. E como é que a gente vai achar essa área no intervalo de 0 a 24? Fazendo a integral dessa função densidade. Então, é mais uma propriedade que o aluno deveria saber. Que a integral de 0 a 24 dessa função f de x que é gama que multiplica x menos 12 ao quadrado essa integral ela tem que ser igual a 1. Ou seja, a área abaixo dessa curva nesse intervalo aqui de 0 a 24 tem que ser igual a 1. Beleza? Essa é a regrinha que o aluno deveria saber. Que a área da função densidade tem que ser igual a 1. E a área é sinônimo de integral. E como é que a gente faz o cálculo de uma integral? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou jogar essa constante para fora, ó. Para facilitar a nossa vida. Então, ficaríamos aqui com o seguinte, ó. Gama integral de 0 a 24 de x menos 12 ao quadrado tem que ser igual a 1. Eu só melhorei ali a parada. Agora sim. Vamos lá. Como é que eu acho a integral? Primeira coisa para integrar, para achar o valor da integral é encontrar a antiderivada. como é que eu encontro a antiderivada? É muito fácil. É só olhar para o expoente. O primeiro passo é olhar para o expoente. Você vai olhar aqui para o expoente. Aí, vamos lá. Olha como é fácil. como é que eu vou achar a antiderivada? Você vai somar uma unidade ao expoente. Você vai somar uma unidade ao expoente. E depois vai dividir pelo valor do expoente. Então, o expoente aqui é 2. Vou somar uma unidade. Vai ficar como? x menos 12 ao cubo. Só que a antiderivada você tem que somar e dividir. Para encontrar a antiderivada você tem que somar e dividir. Então, vai ficar x menos 12 elevado ao cubo dividido por 3. É só isso. Soma e divide. Então, para achar a antiderivada que é o que a gente precisa para fazer o cálculo você vai somar e vai dividir. Beleza? Olha como é fácil. x menos 12 ao quadrado soma e divide para achar a antiderivada. Então, se o expoente fosse 3 por exemplo se o expoente fosse 3 3 mais 1 4 seria x menos 12 à quarta dividido por 4 essa seria a antiderivada. Se fosse a quinta potência x menos 12 elevado à quinta potência como é que ficaria a antiderivada? Soma e divide. Ficaria x menos 12 à sexta dividido por 6 e assim sucessivamente. Agora, família que encontramos a antiderivada ficou fácil. Por quê? Como é que a gente vai achar o valor ali da integral? Como é que a gente vai achar agora o valor da integral? Substituindo o máximo e o mínimo do intervalo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o 24 vou substituir o zero vou substituir o 24 na antiderivada vou substituir o zero e depois eu vou diminuir um do outro simples assim eu vou substituir o 24 vou substituir o zero que são os valores máximos e mínimos ali do meu intervalo e depois eu vou diminuir um do outro acabou é só isso para achar o valor da integral é isso você vai substituir o máximo vai substituir o mínimo depois vai diminuir um do outro então vamos lá vamos colocar esse algebrismo em prática ó gama que multiplica vou substituir o 24 vai ficar aonde tem x eu coloco o 24 24 menos 12 vai dar 12 só que aqui vai ficar 12 ao cubo dividido por 3 beleza 12 ao cubo dividido por 3 menos agora eu vou substituir o zero aonde tem x eu coloco o zero vai ficar 0 menos 12 vai dar menos 12 dando o xabum aqui na caneta vai dar menos 12 vai ficar menos 12 ao cubo dividido por 3 isso tem que ser igual a 1 não pode esquecer ali do 1 agora virou matemática básica vamos lá 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12 isso aí vai dar 1728 então ficaríamos ali gama que multiplica deixa eu ajeitar aqui que eu tenho toque gama que multiplica 1728 dividido por 3 menos menos 1728 dividido por 3 cuidado menos 12 ao cubo vai ficar menos 1728 número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo cuidado estou fazendo aqui nos mínimos detalhes para você entender para você entender a parada e esse sinal faz toda a diferença tá legal aí vamos lá gama 1728 dividido por 3 isso aí vai dar 576 menos 1728 dividido por 3 vai dar menos 576 só que tem esse menos aqui menos com menos vai dar mais então aqui vai ficar mais 576 isso é igual a 1 576 mais 576 vai dar 1152 tudo lindo gama vai ser igual a 1 sobre 1152 aí que entra a nossa expertise né aí que entra a nossa experiência toda aqui com o SESP muitos por aí para não falar a totalidade vão dividir isso daí só que na prova você não pode usar a calculadora então qual é a malandragem deixa até eu sair daqui fiquei em cima ali da questão até cortou ali a questão né deixa eu subir um pouquinho aqui cortou ali a questão peraí peraí rapaz meu Deus do céu inimigo agindo aqui na nossa aula vamos lá cortou ali a questão pronto agora sim tá certinho agora tá certinho vamos lá cabeça de gelo tranquilidade dá até pra eu voltar aqui se eu voltar vai cortar então deixa quieto vamos lá esse foi o valor que nós encontramos correto agora o que que você vai fazer você vai comparar com o que o SESP tá falando é inferior a 0,01 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100 ou seja ele tá falando pra você que essa fração é menor que 1 sobre 100 é isso que ele tá falando pra você aí como é que vai funcionar a parada agora olha que legal ao invés de dividir você vai multiplicar você vai pegar aqui os resultados e você vai cruzar sempre nesse sentido aqui você vai pegar os resultados e vai multiplicar sempre nesse sentido aqui 100 vezes 1 vai dar quanto? 100 1152 vezes 1 vai dar 1152 sempre nesse sentido de baixo pra cima tá? você sempre vai multiplicar nesse sentido multiplicou aí você vai comparar você vai analisar 100 é menor que 1152? sim ou não? coloca aí no bate-papo 100 é menor que 1152? coloca aí no bate-papo sim ou não? se a resposta for sim olha como fica fácil se a resposta for sim o item tá certo se a resposta for não o item tá errado cara isso aqui é uma mão na roda questões de probabilidade questões de frações tudo no CESP recai nisso aqui encontrou ali o resultado? não divide você vai comparar e quando você for comparar você vai cruzar e o resultado que você encontrar você vai fazer a análise 100 é menor que que 1.152 sim sim 100 é menor pô se é menor não troca ideia o item tá certo esse item na nossa prova estaria certo se você dividir esse valor com certeza vai ser menor que 0,01 tá tá legal então cruza chegou no final cruza que você vai ter o resultado de uma forma mais rápida prova do CESP você não pode usar a calculadora então você tem que se virar e essa técnica ajuda e muito legal tudo isso nós explicamos lá no nosso curso daqui a pouco eu vou mostrar esse curso pra você vamos lá tem mais um item aqui pra gente finalizar né a nossa primeira parte da prova da PF 2021 esse é o primeiro bloco tá a gente vai soltando aqui esse é o primeiro aí é só você procurar aqui no canal que você vai encontrar a parte 2 3 e 4 legal então vamos lá se liga tá aí o próximo item vamos lá o valor esperado o valor esperado de X é igual a 12 vamos lá vamos lá família como como a nossa função densidade é uma função quadrática ó aqui é no talento é uma função quadrática tá como a função densidade é uma função quadrática o valor esperado vai ser igual ao X do vértice qual é a jogada aqui família resumindo a parada quando a função densidade for uma função quadrática o valor esperado será sempre igual ao X do vértice o valor esperado será o X do vértice então nesse item né resumindo a parada dava pra gente fugir da integral nesse item dava pra gente fugir da integral porque se a função densidade for uma função quadrática o valor esperado é o X do vértice aí ficou fácil como é que eu encontro o X do vértice vamos lá tá aqui a minha função quadrática gama deixa eu até tirar daqui pra não pegar o espacinho ali função quadrática tá botei aqui vamos lá qual é a minha função quadrática essa daqui gama que multiplica X menos 12 ao quadrado aí eu vou fatorar ali a parada vou desenvolver aquilo ali X menos 12 ao quadrado é X ao quadrado menos 24X mais 144 é aí eu falo que é a memória auditiva ó quadrado primeiro menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo que é teteta aí eu falo passo o curso todo falando pro aluno e ele acha que eu tô brincando não tem como não tem como você se preparar né para um concurso de exatas estatística financeira né matemática no nível médio cara não tem como você aprender exatas sem a matemática básica sem a matemática básica tô usando aí um produto notável o quadrado da diferença tinha teteca lá no nível fundamental você aprendeu isso daí não tem como eu falo isso o cara pensa que eu tô zoando por isso que no nosso curso tem tudo lá bonitinho pra você a gente começa com um curso de matemática básica né a gente mostra pro cara tem que seguir isso daqui tem que seguir isso daqui senão não vai rolar beleza então matemática básica é vida foi o que eu usei aí matemática básica o que eu vou fazer agora aqui eu vou aplicar distributivo vai ficar gama vezes x ao quadrado menos 24 gama x mais 144 gama agora sim o que eu vou fazer eu vou encontrar o x do vértice porque o x do vértice é a mesma coisa que o valor esperado como é que a gente acha o x do vértice menos b sobre 2a então vamos lá menos b sobre 2a ó o b vale menos 24 gama o a é igual a gama então na hora que eu substituir vai ficar menos b menos com menos vai dar mais vai ficar 24 gama dividido por gama opa peraí opa peraí rapaz volta lá já errei de bobeira aqui menos b vai ficar 24 gama dividido por 2a ou seja por 2 gama porque o a é igual a gama agora sim facão no gama ou ou 24 dividido por 2 vai dar 12 então o valor esperado é quanto 12 então esse item na nossa prova estaria o que família certo e essa foi a nossa última questãozinha desse bloco mas não vai embora porque chegou o momento da gente trocar uma ideia né bater um papinho e como prometido vou mostrar pra você o nosso curso por dentro você que está se preparando né pro próximo concurso da PF né pro concurso da PCDF né que vai ser realizado ainda esse ano enfim você que está estudando estatística cara o nosso método vai te levar pra um outro nível e o nosso curso como eu falei ele é completo ele é completo eu vou te mostrar que lá dentro do curso tinha esse assunto sobre integral vou te mostrar isso agora rapidamente antes da gente acabar a primeira parte da nossa coerção da PF deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver vamos lá matemática pra passar ponto tá aqui esse é o nosso curso vou mostrar pra você aqui dentro do curso o que realmente acontece tá aqui o nosso curso eu acho que ele até caiu aqui deixa eu até entrar de novo deixa eu acessar aqui de novo que eu acho que caiu vou ter que entrar de novo aqui rapidinho vamos ver se ele agora é a internet que tá de bobeira aqui o inimigo agindo aqui na nossa aula vamos lá deixa eu ver aqui curso da PF vamos lá vou entrar aqui no da PF pra você ver tá aqui o nosso curso pronto tá aqui curso é completo introdução ao curso raciocínio lógico como eu falei é um módulo de matemática básica tem um módulo de matemática estatística descritiva estatística inferencial tem um módulo de revisão tem aqui um curso de exercícios né temos aqui um CTP e colocamos aqui também pra você as aulas do YouTube pra você não ficar perdendo tempo né procurando as aulas né então cara esse aqui sem sombra de dúvida é o melhor curso de estatística do Brasil e pra mostrar pra você que eu não tô mentindo olha aqui o nosso curso de estatística inferencial começamos aqui com variáveis né explicando que seriam variáveis aleatórias aí passamos né pelas variáveis discretas e chegamos né nas variáveis contínuas que é essa parte de integral olha olha como isso tudo estava no nosso curso olha olha que legal olha aqui ó variáveis aleatórias contínuas ó tá aqui ó probabilidade no intervalo real é igual a integral de A até B da função F de X de X igual a 1 foi o que eu acabei de fazer no segundo item aqui ó função densidade de probabilidade tudo aqui explicadinho pra vocês e aqui a gente não joga matéria ó aqui ó aprendendo aqui ó aprendendo eu pego na tua mão e vou te ensinando ali a fazer né como integrar a função eu vou te ensinando no beabá ali devagarinho e você vai ver que não é esse bicho todo aí que você tá imaginando claro se você não sabe se você não viu com certeza você vai achar a pior coisa do mundo mas aqui ó aprendendo a gente vai devagarinho eu vou te ensinando até chegar nesse nível aí que caiu na prova e você pelo menos vai conseguir se defender então ficou interessado? clica aqui embaixo ó aqui embaixo tem o link do nosso curso da PF e também colocamos aqui o link do curso da PCDF caso você esteja se preparando pra esse concurso agora se você tá se preparando para um outro concurso cara não tem problema deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui pra conversar com vocês ó não tem problema se você tá se preparando pra um outro concurso zero trauma o que que você vai fazer? ou se você quer mais né saber né ter mais detalhes do curso tá se preparando pra um outro concurso que cai estatística quer ter mais informações entre em contato através desse número aqui ó 021 9702 99443 é só falar com o Júnior tá ele vai te explicar tudo nos mínimos detalhes tá legal? então tá aí mostrei pra vocês né o nosso curso fiz a solução na primeira parte espero que você tenha gostado se realmente essa correção te ajudou cara deixa o seu like e coloca aí nos comentários de como essa correção te ajudou e cara vamos juntos rumo a sua aprovação beleza? insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família um abraço tá tchau 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 Obrigado.